Viva a Madelã Vamos brincar Ela é a Madelã Vamos encontrar Viva a Madelã Vamos brincar Numa velha casa em Paris Coberta por uma videira Moravam doze menininhas Que andavam sempre em fileira Elas saíam de casa às nove e meia Sempre da mesma maneira Na chuva Ou no sol A menor delas Era a Madeline O avião que vem da América está chegando As meninas estavam muito ansiosas Numa grande animação Porque Sugar Dimple Sua estrela favorita Estava dentro do avião Madeline Daniele Chloe Estou aqui Finalmente estou aqui Que bom que você chegou Sugar Ai eu posso por favor Por favor senhor diretor Sugar tem uma prova de roupa Para o seu novo filme Mas só depois do almoço Oba As meninas e Sugar Dimples Passearam com a senhorita Clavel Visitaram Champs-Elysées E a bela Torre Eiffel Mas Sugar Dimples Não estava contente Talvez ela esteja com fome Meu e Daniele Um almoço vai fazer com que ela fique mais feliz Mas a comida só fez com que Sugar Dimples Ficasse mais descontente Hambúrguer Voila Minha cuisse de grenouille A melhor coxa de rã de Paris Coxa de rã? Não! Ela é uma selvagem Mas este cachorro é um gourmet Perdoe a Sugar Monsieur Ela sente falta de casa Vocês não lembram como se sentiram Quando viajamos para o exterior? Como sentiram falta de Genevieve Vivi da velha casa? Isso me deu uma ideia Eu já sei como animar um pouco a Sugar Dimples A mamãe vinha junto comigo Mas no último minuto ela teve que ir para Londres Eu sinto tanta falta dela Me desculpe Vocês têm sido tão boas comigo Toma Não tem rãs nesse eclair de chocolate Eu juro que não Hum, isso é muito gostoso Mas eu sinto falta da torta de Halloween da mamãe Halloween? É o feriado? Vocês não tem Halloween na França? Uma noite de terror Que começa assim Com um grito de horror Buu, é Halloween Um fantasma vai surgir Lá no meu jardim É melhor você fugir Buu, é Halloween Buu, ele chegou E já te assustou Buu, ele chegou E já te pegou Guloseimas vou pedir Todas para mim Vamos todos repetir Buu, é Halloween Buu, ele chegou E já te assustou Buu, ele chegou E já te pegou Buu, ele chegou E já te assustou Buu, ele chegou E já te pegou O Halloween parece muito divertido Principalmente doces ou travessuras Ah é, vocês iam adorar Hum, você está aqui, Sugar Nós estamos atrasados para nossa prova de roupas Chegaram no lugar marcado Onde vestiram Sugar Dimples Com um lindo avental todo bordado Havia lequins Bruxas E até um dinossauro um pouco desajeitado E aí Ula là Uh-h-uh Messier, a sua cabeça Ah, ah Merci Meli Eu sei como fazer a saudade de Sugar Dimples ir embora Naquela noite na velha casa Uma rotina diferente Prepararam para Sugar uma festa de Halloween de presente Aqui está o Pepito E aqui o seu chapéu Espere aí, Pepito Perfeito Formidável Sugar, a Sugar está chegando Bom Halloween Bom Halloween? Eu acho que quer dizer Feliz Halloween Não, na França é Bom Halloween Com muita animação elas foram para as ruas Ansiosas para dizer doces ou travessuras Os franceses ficavam muito confusos quando ouviam Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? Travessuras Vocês são mesmo os monstrinhos? Eu sei que vocês tinham boas intenções Mas esse é o pior Halloween da minha vida Sugar Dimples chorava sem parar E os trovões só faziam aumentar Eu quero ir para minha casa agora Fique calma, Machery Vamos tomar uma xícara de chocolate Mas a xícara de chocolate quente não surtiu nenhum efeito Para a saudade de Sugar Dimples Não havia mesmo jeito Então a senhorita Clavel teve que fazer algo a respeito Alô? Madame Dimples? Ui, aqui é a senhorita Clavel de Paris Sugar! Mamãe? Ah, mamãe, é você Eu senti a sua falta E o Halloween está chegando É muito bom mesmo falar com você A conversa com sua mãe fez Sugar ficar mais animada Então a senhorita Clavel teve uma ideia muito bem bolada Ah, ui Ui, madame, ui Enquanto as meninas tentavam escutar a conversa na sala que ficava ali colada Vocês estão aí, mes petites Viens, o senhor Fleming acaba de chegar Eu tenho o endereço do castelo que nós estamos usando no nosso novo filme Fica no Vale do Loire Vocês querem ir comigo? Meu win O Pepito também? Pepito? Oh, certamente Certamente Eles se prepararam e saíram sem nenhuma confusão Em busca do castelo que seria uma grande diversão Não é esse castelo, muito pequeno Não, muito alto Não, muito feio Talvez seja este aqui Não, muito sujo Este aqui, crianças Ah, muito frustrador Desçam todos Eu tenho uma coisa importante para fazer da cidade Eu voltarei mais tarde Vão em frente Me esperem lá dentro Lá dentro Eu tenho certeza de que lá dentro é quente e aconchegante Vite, vite, meu petit Rápido Oh, meu Deus Bonjour Olá Tem alguém em casa? Oh, Deus Sugar Saia desse frio, meu petit Eles entraram no castelo apesar do grande medo Não tremiam só de frio Isso não era nenhum segredo Fiquem calmas, meu petit Quando acendermos o fogo não vai ficar tão assustador Vocês, minhas meninas, venham comigo se vous plait Nós temos que juntar mais lenha antes que fique muito escuro Nós vamos ficar aqui e procurar uns cobertores As meninas saíram andando em fileira Mas Sugar Dimples logo começou com a tremedeira Ai, eu tô com frio A gente tem que fazer alguma coisa por ela Esse castelo não é um lugar perfeito pra fazer um Halloween? Você esqueceu a noite passada? A Sugar não gostou nem um pouco Mas agora pode ser divertido Wee, nós não vamos assustar muito a Sugar Tá muito frio Eu não posso ficar aqui Eu tô ficando resfriada Por onde a gente começa? Nós estamos fazendo isso pra Sugar se sentir um pouco melhor, não é? Ah, Wee, não é pra assustar Genevieve, você sabe o que fazer Eu prometo que a Sugar vai ficar melhor quando ela esquecer da saudade Volta aqui! Magnifique, Genevieve Agora é a nossa vez Então quando Sugar já estava lá do outro lado Bum, bum O local se transformou num castelo mal-assombrado Perfeito! Enquanto a pobre Sugar não dava conta do recado Cachorrinha, por favor Oh, o que está fazendo? Você ficou maluca, foi? Ai Bueno Lanterna de abóbora Cachorrinha Cachorrinha, cachorrinha linda Devolve a minha bolsa Olá, onde está todo mundo? Cachorrinha 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 Não, não, por favor Eu quero sugar as suas veias Oh, sugar as suas veias? Um vampiro não fala assim Esse vampiro fala Uh, bom Halloween Vocês acham que isso é Halloween? Fantasmas não fazem hu 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 E ninguém faz lanterna com esse tipo de abóbora E você, sugar, não devia ser assim tão chata com a gente O que foi isso? O que foi isso? Ela tem uma vassoura É uma bruxa É um monstro Corram, fujam daqui Sim, era verdade um castelo mal assombrado Mas não do jeito que elas haviam planejado Pra que lado? Qualquer lado Mira, olha Rápido, faz-nos esconder E se a bruxa jogar um feitiço na gente? Ela foi deixou para a gente numa coisa terrível Temos que cantar Cantar? Cantar sempre ajuda quando se tem medo Muuu, ele chegou E já te assustou Muuu, ele chegou E já te pegou Ai, eu tô tão feliz que estejam aqui Se eu estivesse sozinha Muuu, Muao Si Eu também Me desculpa se eu te chamei de chata, sugar Não, eu fui chata Eu só não quis admitir que vocês me assustaram mesmo Deve ser muito difícil estar longe da sua casa Olha, eu já tô sentindo falta da senhorita Clavel Muuu Onde será que ela está? Ela saberia o que fazer Shhh, escutem Eles estão aqui Que graça! As proxas estão se multiplicando Bruxas? Senhorita Clavel? Sugar, querida É você Hum? Mamãe? Filha Eu vim fazer uma surpresa Ah, mamãe Estou tão feliz em te ver Mas como você chegou aqui? A senhorita Clavel planejou tudo E o senhor Fleming me pegou na cidade Mas você tinha uma vassoura? Como uma bruxa? Vassoura? Ha, 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 ha Você diz isso? Ha, ha, ha Um guarda-chuva E nós estamos tão felizes em ver você, senhorita Clavel Mas o seu cabelo Precisa de um cuidado Foi o vento Uma tempestade forte está se formando Ha, ha, ha Não sei como acharam que éramos bruxas Ha, ha, ha Vamos, vamos aproveitar a nossa linda e quente Lareira Agora, mais calmos Todos desceram as escadas Onde fantasmas e duendes não deixavam as crianças assustadas Era um Halloween com um jeito bem francês Hum, pescando bombons Esses são os meus favoritos Bono Halloween Bono Halloween Quando o sol surgiu no vale de luar Sugar Dimples disse antes de no carro entrar Esse Halloween foi melhor do que eu podia imaginar Oh, revoar Oh, revoar Oh, revoar Adeus, todo mundo Adeus Doze meninas cansadas repartiram um delicioso pão francês Nós amamos nosso Deus Nós amamos nosso pão Mas acima de tudo Nos amamos de coração Hum, hum E a sugar dimples Escovaram os dentes Escovaram os dentes E foram para a cama Mas não parecia que estavam dormindo Ah, alô Ui É pra você Alô Sugar Oi, Madeline Estou com tanta saudade da França Você pode, por favor, por favor Me mandar pelo correio Alguns ecleres e umas coxas de rã O mais rápido possível Ui Certo, irmão Mas você vai fazer uma coisa pra nós Mande pra gente umas tortas E uns doces de Halloween também Ui Todas elas disseram boa noite Para sua amiga que morava do outro lado do oceano Foi o que aconteceu Só isso, mais nada O nosso show acabou Foi bom te encontrar Até mais ver Em francês Au revoir Tchau 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 Obrigado.